Mas me conta um pouco sobre a Havan, como ela começou, você falou que começou em Brusque, e como que foi o primeiro passo, a primeira loja, me conta isso, como foi abrir a primeira loja, Ah, isso é legal, o que você estava fazendo antes também? Nada, vamos lá, vamos lá. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica, meus pais foram operários numa fábrica, e eu fui operário na mesma fábrica durante sete anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, e na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócios, dizem, pô, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier alguém, algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar, isso também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é dificuldade de aprender a ler. Eu sou disléxico também, eu acho. Tu tá bem? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito dificuldade. A professora quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo, já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar, dividir. Essa é boa, né? Eu sempre aprendi muito. Caralho, meteu essa. Essa é boa, né? É somar e multiplicar. É dividir e diminuir, puta, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que que quando eu ia na aula de português, putz, aquilo me passava mal, puta, amanhã tem aula de português? E aí a professora, eu acho que na quinta série, sexta série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia, não. Ah, e os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. E aí eu, ah, puta, começava a gaguejar. O pessoal começava a rir. E aí, eu não entendi. Aí eu pensei, pô, o que que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que, jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler pra eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então, eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Tá melhor ainda, né? Tá melhor ainda. Tá com uma carinha de dia. Nossa, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro. Ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um fono... Como é que eu descobri depois que eu era... Coisa porque eu tive filhos depois na escola com dislexia. A gente fez simpósio. Pô, a nossa cidade é muito... Tem colégio, a cultura é especializado em quem é disléxico, né? Os Estados Unidos tem escola pra dislexia. Onde todo mundo é dislexo. Recentemente eu recebi um... Tudo audiobook. Não, não. Aprende através do silábico. Entendi. Be a bar. Hoje é construtivismo. Você lê... Você aprende a ler a letra inteira. Aham. Isso é um erro do Brasil aí. Tem que mudar essa... O Brasil é assim, ó. Acho que a França é assim. A parte oeste americana é assim. Que aprende menos do que o silábico. Pode cair. Tá? Então... Aí a gente mandou professores pra Curitiba pra ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. É crime. É crime. Homeschooling não pode. É. Não pode. Você não pode ter o seu filho de estudar. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola. Não pode, hein, cara. Mas hoje está mudando, está mudando e eu digo pra você, quem tem um filho dislexo ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto porque ele foi marginalizado na escola. E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Bruxa trabalhou na fábrica Renault. Ela existe hoje, será? Eu comprei a fábrica. Tu comprou? Ah, cara. Legal. 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 E aí, depois de três anos eu trabalhei na expedição, o meu gerente me chama e disse pro Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí pra... Eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, disse Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir pra lá? Disse, puta, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender. E aí depois montei a Havan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba. O que tu tava pensando quando tu criou a Havan? Tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender não. Tô falando... Porque assim, a Havan tem toda uma identidade. Isso veio depois? Não veio nessa primeira loja? Não, não. A loja é num bairro. Aliás, antes de começar a Havan, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo o que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Havan, na Renault na época, eu vendia. Eu até achei, eu tô com um diretor que tá lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Um carro. Um carro, um Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? E na época, os diretores tinham um Galaxy. E aí quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá pra vender. E aí quem chamaram o Luciano pra vender o Galaxy, né? E aí eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, pô, eu vou ganhar duas vezes aqui, né? Eu disse pro dono do cara, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy, né? E fizemos isso. A RG vendi pro... E o cara era bem gordo, Thelmo Rosins, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, bem gordo. Então, eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso, né? Até hoje eu não esqueço disso, né? Então assim, ó, eu depois disso eu montei, eu montei primeiro uma tesselagem de toalha em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a van. Por que você tinha esse negócio de montar a empresa? Porque seu pai e sua mãe, eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar a empresa, né? Dentro deles? Não, e meu pai dizia assim, Luciano, eu antes de... Eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir pro escritório, onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai. Caralho. 42 anos. E também na D faltava bastante. Pô, coitado. E aí, eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa pra mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, o pai. O pai passou a vida toda aqui. Diz, não, pai. Eu vou montar um negócio pra mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Você tinha que subir? Eu acho que feeling... Como é que vocês montaram esse negócio aqui? Ah, eu vi os gringos fazendo. Ah, é igual, né? Conhecimento. Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força e vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelazinha e vai dar certo. Aí montei uma tecelazinha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele trabalhar comigo. Ah, que da hora. Ah, esse deve ter sido um dia da hora. Mas e já pagando o salário pra ele ou ele foi uma aposta? Não, não, não. Fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Ah, entendi. É porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Vocês, eu soube que aqui vocês também quando começaram dá prejuízo. Não, porra. É? Dois anos de prejuízo. Tu começa, não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É verdade. Então, como eu tinha vindo dois anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem. Tirei meu pai da fábrica. E aí depois, dois anos depois, montei a van. 1986 com 24 anos. Eu e Wanderlei. A van. Hang e Wanderlei. Um sócio que eu tive durante cinco anos. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí a tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco. Uns 10 anos. Tendo a van junto. Tendo junto, né? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi, entendi. Quem que era esse seu sócio aí do começo? Wanderlei. É, quem que... Era um supervisor de vendas que trabalhava comigo na Renault. Entendi. Aí ficamos cinco anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a van continuou. Pode crer, ele meio que comprou tua parte, é isso? Não, na realidade a gente dividiu. Ele fez a Vantex. Ah. E eu continuei com a Avan. Pode crer. O que que faz a Vantex? A Vantex vende tecido ainda hoje. Ah, entendi. Pode crer, pode crer. E aí como que foi essa primeira loja? Imagina que deve ser legal pra você ter um negócio físico, receber clientes. É diferente da tecelagem que você fazia antes. Isso, isso. Que é um negócio pra empresas, né? A tecelagem você vende pra alguém vender, né? Isso. E também é engraçado o seguinte, olha só. Eu comecei a tecelagem fazendo tecido pra roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama pra um atacadista. Fui aí meu pai. Pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos pra poder comprar fio. No começo assim, eu tinha um Fiat Amarelo Ovo, quatro pneus quadrados. Não tinha dinheiro pra comprar. Na época era a câmara de ar. Furava, furava, furava. O pneu já gastou todo. Ele solta a cinta, um pneu velho, quando ele tá tudo gasto. Ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos pra fora. Eu tive carro assim. Um Fiat Amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com o meu pai. E aí eu cheguei lá nesse lugar. E o cara disse, olha, eu pago 10 reais essa tua pecinha de pano aí. O preço era 20. Ele disse, pô, mas o meu custo é 20. Eu não posso vender por 10. Mas é o que eu pago. Vendi as pecinhas, precisava de dinheiro. Aí eu falei pro meu pai. Passa esse trabalho todo. Tem que comprar fio. Tem que fazer o pano. Tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu vendo aqui e vendo vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer ticelagem. Meu negócio é botar uma loja. E montei a van por isso. Tá acredito? Faz sentido. Eu falo, pô, vou entrar na linha e ganha mais. E aí, pô, a van cresceu com muito mais velocidade. E aí de uma loja de um funcionário. Comecei com um funcionário. Passei três anos depois pra uma loja de 3 mil metros quadrados. E depois era tanto movimento que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca. Mas, pô, me conta um pouco mais sobre a primeira loja. O que você vendia exatamente nela? É, nós montamos a primeira loja e nós vendemos tecido. Em metro. Tecido. Tecido em metro. Como eu era vendedor de tecido. Aí eu montei a loja de tecido. E aí Brusque se tornou um polo de confecção. Ainda é hoje. Hoje Santa Catarina é o maior polo texto do Brasil. Passou São Paulo. O maior produtor texto do Brasil é Santa Catarina. Da hora. E nós, lá na época, em 86, montei um atacado pra vender pra confecções. Que começavam a vir ônibus pra nossa região pra comprar. Ah, por isso que eram vários ônibus. Isso. E aí, a gente começou a vender tecido naquela lojinha. Aí montou a loja de 3 mil metros. Depois montamos uma loja. Essa de 3 mil metros era o texto. Só tecido também? Só tecido também. Ah, entendi. Aí depois comecei com cama, mesa e banho. Aí fiz a loja de 8 mil. Aí quebrou uma empresa próxima. A gente comprou. Aí quebrou depois um shopping. E hoje nós temos 55 mil metros quadrados. É a maior loja do Brasil. Talvez a maior loja da América Latina. Que da hora. É. Tem 3 salas de cinema. 2 espaços de alimentação. É um shopping. É um shopping, literalmente. Só que você compra tudo num só lugar. É como vocês conhecem lá de Curitiba. Quando que deu esse pulo de tecido pra ter tudo? Do móvel, talher, roupa? É. Isso foi aumentando a loja. A gente foi escutando os clientes. Aí começamos a botar cama, mesa e banho. Aí começamos a botar tapete. Aí depois... Olha só como é que as coisas. Aí... Começa a namorar com a Andréia. Aí foi passando os anos. Foi passando os anos. Foi passando os anos. Ela vai ficar louca comigo que eu vou falar. Vai, eu quero ouvir agora. Aí... Aí ela chegou... Como é teu nome, cara? Lucas. Lucas. É a cara do Lucas. É a cara do Lucas. Aí um dia a Andréia disse... Olha, você tá me enganando aí faz seis anos. Tem que casar. Eu disse, não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem que trabalhar 24 horas por dia. É uma loucura. Eu tendia 150 anos por dia. É uma loucura, uma loucura, uma loucura. Tu tava lá na loja direto. Não, direto. Eu ia dormir uma, duas, três horas da madrugada. Porque eu importava muito na época. Da Coreia e tal. E lá é o inverso. Ah, sim. Então, eu ia dormir muito tarde. E no dia seguinte eu acordava cedo. E não conseguia. Sábado, domingo, feriado. Aí eu disse, não, mas tem que casar, tem que casar. Eu pensei, sempre vou casar no inverno. Porque se fazer uma festa, é frio. Não vou casar no verão. E foi, foi, foi. Foi dar um jeito de nós casar em dezembro. Que é verão. Dia do... Verão pra cacete. E aí casamos. E eu, por sorte, tinha escutado um senhor me falar que um lugar lindo, maravilhoso, era a África do Sul. Aí marquei a viagem pra África do Sul. Casei num sábado. Fui pra África do Sul no domingo. Cheguei na segunda e voltei na sexta. Ou seja, fiquei três dias na África do Sul. Lua de mel rapidinho. Rapidinho. Mas lá era o hub, na época, de todos os aviões que iam pro Oriente. Pra Coreia, pra Taiwan, pra Hong Kong, pra China. Isso, mil novecentos... Dois mil e cinco. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Tu já vai fazer vinte e seis anos de casado. Aí eu comecei a conversar com um, conversar com outro, conversar com outro. Eles falando loucos, dizendo quanto custavam os produtos lá. Centavo, 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 centavo. Você disse, não é possível. Liguei pra Brusque e eu tava sentado lá no coisa... Se faz uma marca ou reunião pra segunda-feira, às oito horas da manhã, que arranjei um outro negócio. Ou seja, o casamento foi um ótimo negócio. Eu digo esse pra ela, fica louca. Até na hora de casar, eu arranjei o negócio. Isso daí foi quando... Esse negócio era conversando com os caras lá. Porque eles tinham os fornecedores que eram lá. Os aviões chegavam do mundo, paravam na África do Sul. Fazia o transbordo, ficava esperando outro avião e um pra lá. Aí eu disse... Eu cheguei e avisei pro pessoal. Já disse, olha, prepara uma reunião segunda-feira. Nós vamos fazer que... Eu vou fazer uma loja de importados. Havan. O Paraguai é aqui. Isso era dezembro. Dezembro eu fui pro Paraguai, via mais ou menos o que eles vendiam lá. Janeiro eu já fui pra Las Vegas. Tem uma feira de importado que tinha lá. E no ano seguinte já fui pra... Já no mês seguinte já fui pra China, pra tudo quanto é lugar. E aí começamos a importar produtos importados na época. Que o dólar tava muito defasado. Mas foi um sucesso quando a gente abriu. Então eu incorporei todos esses produtos aí que se vê hoje. Ah, foi nessa época aí, Gi. Foi do caraca. O cara tirou do casamento a Havan Moderna. É, também. Mas tu sabe de uma coisa? O Brasil, eu tenho falado bastante isso. E falo isso pros meus compradores. Que nós só devemos importar aquilo que for 30%, 40% mais barato lá fora. Tentar comprar tudo que for possível no Brasil. Nós temos que gerar emprego no Brasil. E sabe por que a gente não gera mais emprego no Brasil? Tem algumas... Fica dos impostos. É. Nós temos a maior carga tributária do mundo. O Brasil, na década de 80, de 70, exportava tudo. Exportava louça, exportava toda a indústria nacional. Exportava pro mundo todo. E por que nós fomos perdendo competitividade? Lá atrás, a carga tributária era 18, 20, 22, 24. E foi, e hoje chega a quase 50% de tudo que a gente produz. Ou seja, tudo no Brasil é muito caro. E aí, os outros países começam a competir com a gente.